Está começando o podcast Santé, dicas para uma boa saúde vocal, com apresentação de Guilherme Camilo e doutora Juliana Leite e convidados. Olá, está começando mais um podcast da Santé. Eu e doutora Juliana estamos aqui na bancada para esclarecer as suas dúvidas sobre o tema odontológico, sobre implantes dentários, sobre lentes de contato e hoje esse é o tema da nossa bancada. Bom, primeiramente você que tem dúvidas sobre o tratamento de lentes de contato, tem essa curiosidade de saber como é que é, como é que vai ser o tratamento e está querendo fazer, ter o dente alinhado, ter um sorriso perfeito, esse é o podcast perfeito para você, tá bom? Então, para começar, você já pensou muito sobre isso e aí está nessa dúvida de como é que é o procedimento, do que vai fazer após iniciar. esse tratamento. Estou aqui com a doutora Juliana, que está sempre esclarecendo essas dúvidas e você vai saber tudo a partir desse momento. Neste episódio, a gente vai falar sobre o desgaste para realizar o tratamento de lentes de contato e aí a doutora Juliana vai explicar um pouco sobre isso. Bom, doutora, muita gente tem essa dúvida sobre o desgaste da lente de contato. Realmente, precisa ter medo como é que é esse desgaste para fazer esse tratamento de lentes de contato. Então, o desgaste para fazer o procedimento da lente de contato é um desgaste muito mínimo, é bem delicado. Então, não é aqueles desgastes muito agressivos, que deixa dentes muito pequenos, como as pessoas na hora de procurar isso no Google, na internet, em qualquer outro lugar, a pessoa vê aquelas fotos de dentes bem desgastados. A lente de contato não tem aquele desgaste tão agressivo, é um desgaste muito superficial. É praticamente uma asperização e um espaço para a gente colocar a fina camada da lente. Então, se é um procedimento onde a gente vai colocar uma lente de contato fina, esse desgaste é um desgaste bem fino para justamente só adaptar, acentar aquela lente fininha. Quando a gente vê um desgaste muito acentuado, é outros procedimentos. É quando a gente vai para a coruja de parcelano, devolve o dente inteiro. É onde o dente já tinha alguma cara e que precisou ser retirada do tecido. Onde o dente já tinha uma resina antiga que precisou ser retirada dessa resina antiga. Então, desgaste dente rígido mesmo, que é dente natural, que nunca foi feito nada, é muito de leve. É uma asperização só. Então, não precisa ter medo. Bom, a questão que muitos se perguntam é após o procedimento. A partir do momento que você faz o tratamento de lente de contato, se pergunta o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer a partir do momento que eu coloco o lente de contato. E aí, quais são esses cuidados no pós-operatório, no pós-tratamento de lente de contato? Então, depois de instalada a lente de contato, a lente de contato vira um corpo único com dente. Ou seja, ela depois de cimentada e bem cimentada, adaptada, ela é como se fosse o seu dente normal, verdadeiro. Então, nada que você pudesse fazer no dente sem lente, questão de abrir garrafa, de comer um osso, partir alguma coisa mais dura, nada que você faça no seu dente cause um trauma, você pode fazer no dente com a lente. Então, assim, os cuidados são os mesmos. A questão de cuidados de higiene, a mesma também. Visita ao dentista mesmo, pode carear um dente com lente, pode, toda a parte por trás daquela lente. Não na frente onde foi colocado, mas o dente atrás, ele continua tecido de dente verdadeiro. Então, pode formar tártaro, pode formar cárie. Então, cuidados de higiene e cuidados de não quebrar, mesma coisa como se fosse dente. Bom, e aí, uma outra dúvida que sempre tem é, quantas sessões, quanto tempo é necessário pra que se tenha esse tratamento? Quantas vezes eu preciso ir ao dentista, ir pra o consultório, pra colocar as lentes de contato? Como é que é esse procedimento até implantar essas lentes de contato? Então, na verdade, o tempo que leva um planejamento até a colocação de lente, ele vai da visita, da primeira visita do cliente ao dentista, onde a gente vai planejar, né, esse sorriso junto com o paciente, da forma ideal, de como ele quer esse sorriso, né. Então, vem de uma visita de planejamento. Então, a segunda visita, onde o cliente vai provar, vai fazer um test drive, que é o mock-up, que a gente chama, né, onde ele vai provar essas lentes de um material sem ser do material definitivo, um material só de resina pra que ele sinta essa sensação de que se o formato ficou de acordo com o que ele queria. Então, existe essa sessão do mock-up, que é a segunda. Se o mock-up ficar ok, se foi isso que ele esperava, é isso que ele quer dar continuidade, a terceira sessão vai dar prova da lente. Se na terceira sessão de prova da lente também ficou ok, não tem nada de modificação, seja de cor, seja de algum tamanho, algum detalhezinho mínimo, depois da terceira sessão, vem pra sessão de cimentação. Ou seja, em quatro sessões se resolve. Se em alguma dessas sessões tiver algo pra gente modificar, porque a gente só finaliza o trabalho final, né, então não precisa ter medo de não gostar do resultado, porque só vai ser levado ao final, a cimentação, a conclusão, com todas as etapas sendo passadas de uma pra outra, só com a aprovação. Então, se tiver ajustes pra fazer, aí vai ser provado as sessões pós o ajuste. E aí se aumenta pra cinco, seis sessões. Mas no normal, indo tudo dentro do planejado, são quatro sessões. Que seria, vamos supor, uma por semana, um mês, um mês e dez dias, o paciente estaria com as lentes de contato depois do dia inicial que teve aqui. Por quê? Porque a gente faz tudo dentro de um padrão de muita excelência e qualidade. Tem lugares que você pode até dizer, ah, mas em uma semana já me deu a lente. Mas não passa todas as etapas e de maneiras muito delicadas e detalhadas e pensado muito em conjunto com o dentista e o paciente. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do podcast da Santê. Lembrando que a doutora Juliana fez um alerta. Sempre procure um dentista que tenha um histórico, que saiba fazer o tratamento. Nunca busque o preço barato. É sempre o tratamento de qualidade. A Dental Santê, ela tem esses dentistas, ela tem esse profissional. E aqui você vai ser tratado do começo até o pós-operatório, até o pós-tratamento, para que tenha toda a assistência. Então procure sempre um dentista, uma clínica que seja especializada, que saiba o que está fazendo. Tá bom? Espero contar com vocês nos próximos episódios. A gente está sempre esclarecendo dúvidas sobre a odontologia. A doutora Juliana sempre fala aqui. E ela vai convidar vocês para seguir as nossas redes sociais. É verdade. E não esquecer de compartilhar esse episódio com seus amigos, seus familiares, para que mais gente possa transformar, ter um sorriso bonito, iluminado. Mas sempre pensando, como o Guilherme falou, na saúde, em um lugar realmente que leve essa segurança. De fazer um sorriso perfeito, mas com uma base muito sólida de saúde, por trás disso tudo. Então compartilhe e segue a gente nas redes sociais. Estamos aqui, estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook. Curta esse vídeo e compartilha com seus amigos. Tchau, tchau!